Daniel Moraes Bittar e Gesiele de Souza passaram o dia prestando depoimento à polícia. Os dois foram presos em flagrante, suspeitos de sequestrar, dopar e abusar de uma menina de 12 anos. Na cena do crime, a imagem é chocante. A garota estava com os pés algemados e com marcas de violência pelo corpo. Ele pegou e me colocou lá dentro do carro, lá atrás, e a moça pegou um pano e colocou na minha boca. Aí eu tentei me mexer, só que aí eu não consegui ir. Por que esse trem voou sendo sobrado sem que isso ir? Porque ele me carregou dentro de uma mala. A mala que ela menciona é essa que aparece com o suspeito no vídeo. No momento em que essas imagens foram gravadas, a menina estava dentro da mala. Daniel a arrasta por alguns metros, como se não tivesse uma pessoa lá dentro. Essa foi a forma que ele encontrou de não levantar suspeitas do sequestro. Alguns colegas dela do colégio viram o momento que ela foi puxada para dentro de um carro preto. E aí, como ela acionou rapidamente a polícia militar do estado de Goiás, a polícia militar lá começou a diligenciar no seguinte sentido, olhar as câmeras ali próximas do colégio e no momento, mais ou menos no horário que ela sumiu. A menina ficou quase 10 horas desacordada em poder de Daniel na própria casa dele. O crime aconteceu na última quarta-feira e, de acordo com a polícia, a adolescente foi sequestrada perto de casa. Daniel passou várias horas com o carro parado aqui nessa região do Jardim Gá. De acordo com a polícia, ele estava de campana para observar a garota. E no momento que ele achou oportuno, ele abordou a vítima com uma faca. E com ameaças e muita violência, ele obrigou que essa menina entrasse no carro. Mas Daniel não agiu sozinho. Geisiele teria ajudado o homem a adopar a vítima. Na hora do sequestro, a mulher também estava no carro. Com o uso de cloroforme, a imobilizaram e a deixaram desacordada. A mulher desceu do carro bem antes de chegar no cativeiro. A polícia chegou até o casal depois que a família da menina divulgou o desaparecimento. A partir das informações da placa, a PM encontrou o endereço dele. Todo esse trabalho de investigação foi uma parceria entre as polícias do DF e de Goiás. Essas crianças também, esses adolescentes, nos informaram que há dois, três dias atrás, esse veículo já estava ali nas imediações fazendo esse monitoramento. Quando a polícia chegou no local, resgatou a menina e levou o Daniel para a delegacia. Para que você pegou ela? Não, ela está só lá. Eu ainda não fiz nada com ela. E você ia fazer o que com ela, cara? Eu não sei, eu estava conversando só. Por enquanto, eu só conversei. Já a Gesiele só foi encontrada horas depois na casa dela. A mulher também foi detida. Um crime cruel, um enredo digno de filme de terror. Para a polícia, Daniel estava fora de qualquer suspeita. Nas redes sociais, o homem publicava fotos de mensagens contra a pedofilia. Ele era servidor de um banco em Brasília e é considerado tranquilo por conhecidos. Na casa do suspeito, a polícia encontrou galões de gasolina e a mala usada no crime. Com a repercussão do caso, Daniel foi demitido do banco. Tanto Daniel como Gesiele estão presos. Ambos responderão por cárcere privado, qualificado, tratado a uma menor de 14 anos e também pelo crime de estupro de vulnerável. A menina foi levada para o hospital, mas já teve alta. A mãe dela não quis se identificar, mas disse que está aliviada por ter encontrado a filha. Graças a Deus ela está bem. Na região em que aconteceu o sequestro, os moradores estão assustados. Eu tenho filha e sempre eu faço esse trajeto aqui, essa hora que eu vou em casa dar comida para o cachorro e tal. Uma criança, criança é criança, a gente tem que respeitar.